Oi meninas, tudo bom com vocês? Mais um vídeo, vídeo de hoje, mais uma make Essa make linda, maravilhosa, eu amei fazer essa make, meninas, sinceramente Então, essa make eu vou estar usando as duas palhetinhas da Fenza Uma palhetinha super barata, que você pode comprar em qualquer perfumaria, vende São cores maravilhosas, cores quentes, tem cores frias, que vocês podem abusar agora no verão, no outono Então eu resolvi fazer essa make, com essa palheta aqui, esse alaranjado é o do cantinho Ele é puxado pro fundo do alaranjado, mas ele fica, vendo, branquinho E eu amei esse resultado Eu amei pro dia a dia, pras loiras, pra você sair, for pro cinema Não é uma coisa muito carregada, muito pesada Se você for sair à noite e quiser abusar, joga mais um preto, entendeu? Põe os cílios postiços, você faz a sua imaginação, tá? Então, isso aqui foi só uma base pra você ter noção E pra você se jogar, ficar bonita Custa pouco, não precisa gastar rios de dinheiro pra ficar bonita Então eu vou fazer uma make, tá? E no próximo vídeo eu vou fazer uma make que é possível com cinco produtos Com cinco produtinhos você vai fazer uma make e sair bonita Sem sair com cara de lavada E esperem para o próximo vídeo Vamos, os vídeos não vão ficar muito longos, meninas Um super beijo Então nós vamos usar a paletinha da Fenza Essa paletinha que você encontra em qualquer lugar É uma paletinha super baratinha Que você encontra e tem umas cores muito fortes Ó, então nós vamos usar essa dourada aqui do meio E vamos usar essa paletinha também da Fenza Lembrando que essas paletinhas são tudo 3D Nós vamos usar essa como o nosso fundo mais próximo do canto da lágrima, tá? Meninas, não reparem minha unha porque só está com base Eu vou começar passando a minha unha Que eu sempre estou aqui filmando pra vocês, né? Então eu vou passar ela Eu vou passar com esse pincel aqui, meninas Tá? Então eu passei ela em toda a minha É, em todo o meu côvoco E também usei o auxílio de um papelzinho Pra marcar Porque eu quero fazer o meu delineado em cima da minha marca Tá bom? Vamos lá Marco bem Aqui, ó E aplico E vou subindo Para o côvoco E vou subindo para o côvoco Aqui, só até a metade, meninas Porque não precisa Só até a metade Ó Vocês viram que deixou bem marcado Que é essa a intenção Aí aqui você pode Terminar de Esfumar Bem em cima Bem no côvoco Tá? Aqui não precisa se preocupar E então nós vamos aplicar Primeiro essa Né? Ela é meio alaranjada Mas ela é muito bonita E a gente vamos aplicar Primeiro do canto da lágrima Vamos aplicar batendo E pode trazer até o encontro do marrom Não tem problema Até o encontro do marrom Ó Linda essa cor, né? Então agora sim Você vai É muito rápida, menina Essa make Então você vai pegar O seu laranja Pode ser com o próprio pincelzinho Que vem nela Né? Que tem essa esponjinha Você passa Ela é bem pigmentada Então tem que ter um certo cuidado Para não carregar Mas quem gosta de maquiagem Bem carregada E passa Centralizando Esse laranja Esse mais dourado Alaranjado, né? Ele é um dourado alaranjado Com o fundo alaranjado E passa em todo Centro do olho Na pálpebra móvel Com esse mesmo pincel Que a gente passamos O mais clarinho Você vai E Dá mais uma Passada aqui em cima Para Dar esse efeito Levar um pouco do brilho Para o marrom Com esse pincelzinho aqui menor Você vai pegar o laranjinha Que nós passamos E vai Dar uma iluminada Bem aqui no centro Passando Para a parte Bem no canto da lágrima Dando uma iluminada O lápis que eu vou usar O meu é da Natura O aquarela Que eu estou amando Ele é muito Muito, muito, muito forte Então assim Muito bom Eu estou usando E adorando Só na Só dentro do olho Não precisa Hoje eu não vou Esfumar Meu olho E vamos fazer o delineado Antes do delineado Eu vou passar Dar uma leve Iluminada Abaixo da sobrancelha Eu vou usar Esse branquinho Aqui mesmo Da palheta Opa Tá Eu vou usar esse branquinho E vou dar uma iluminada Uma leve iluminada Abaixo da sobrancelha Com o auxílio De um papel A gente vai passar O delineador Esse delineador É da Jasmine Ele é Bem firme Aqui na ponta Vou mostrar para vocês Então é onde ele Auxilia Também Ó Essa pontinha dele Então ele é Para quem Não tem tanta experiência Essa sessão Tá vendo meninas Aplicado Com o auxílio De um papel É bom porque Ele ajuda bem A marcar Entendeu A não deixar Ultrapassar também Não borrar Então como eu não tenho Tanta experiência Assim Com o delineador Assim líquido Então ele Ajuda A segurar Para fazer O puxadinho Tá A máscara Que eu vou estar usando Eu vou usar Da Tecolossal Mas você pode usar Qualquer outra máscara Entendeu Não tem problema Nesse olho Eu pus duas camadas Né Então eu vou Por duas Nessa também Tá Essa daqui É da avó Ela tá já No finzinho De tudo Então o que Que eu faço Ó o pincel dela Como que é Então esse pincel É ótimo E como ela não tem Muito Então vai me auxiliar Eu uso ela Para passar nos cílios Inferiores Para dar uma penteada Nos cílios Então ele Ela ajuda A arrumar Esses cílios E se carregou Muito aqui também Meninas Eu também faço isso Porque Tira o excesso Tá Vamos para a segunda mão De máscara E aplico O batom Meninas Tudo bem Que o olho Tá marcado Tá um pouco Né Tá um pouco Marcado Mas eu escolhi O batom Esse é o Da Vinic Ele é um Vermelho Muito lindo Muito lindo Então vamos Com ele Bocão Ele tem um gosto Um cheirinho Muito agradável Meninas Muito agradável É isso Meninas Espero que vocês Tenham gostado E se vocês gostaram Clique em gostei Para mim Para ajudar A divulgação Do vídeo E se você Está vendo Esse vídeo Pela primeira vez E você ainda Não se inscreveu No canal Se inscreva Tem muito mais Novidade para vocês Tá meninas Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau